O Estado de Pernambuco está na mão de quem? Quem manda nesse Estado? Empresas privadas? Latifundiários? Organizações como Usina, que deve milhões ao Estado e com atos ilegais e violentos tenta a todo custo expulsar as comunidades que existem há mais de 80 anos naquela região? Então nós pedimos ao nosso governador, Paulo Câmara, pedimos ao Legislativo Estadual, pedimos à sociedade civil que nós possamos nos unir em favor da vida e a vida de todos e da justiça. As famílias camponesas estão em pânico e nós temos que não somente nos manifestar, mas nos solidarizar com esses irmãos e irmãs. vocês que estão me vendo, me ouvindo, se juntem nesse mutirão pela vida. Vamos nos unir numa petição por justiça. fervidouro resiste, é importante que a gente faça esse clamor pela justiça e que o nosso governador, Paulo Câmara, mostre de que lado o Estado está, que deve ser um bem público comum para todos e não uma justiça para uma elite que tem dinheiro econômico, que manobra leis a seu favor e oprime a maioria da humanidade, a maioria das pessoas que vivem sob pressão, coerção e injustiça. Vamos nos manifestar, gente? Senhor governador, solidariedade ao povo da terra. Muito obrigado. Estamos juntos. Juntos.